Você já imaginou uma carta que empurra de volta todas as tropas que tentam chegar na sua torre? Principalmente as mais pesadas? É rapaz, fica de olho porque hoje tá louco! Turn down for what? Go, 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 shawty, it's your birthday, we gonna party like it's your birthday, we gonna sip a party like it's your birthday, and you know we don't give up. E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, e como eu disse, voltei rápido, hein galera? É isso daí, voltei e com uma ideia de carta muito louca, é isso mesmo, peguei essa ideia aqui no canal, no meu brother SINDEC, que ontem eu trouxe algumas novidades que poderiam vir no futuro, quem sabe, do Instagram do SINDEC, E hoje eu venho trazer também uma carta aí, um conceito de carta que ele postou lá no canal dele, eu vou deixar aqui embaixo o canal do SINDEC pra vocês poderem ver o vídeo original. Galera, vou falar um pouco sobre essa carta, sobre os conteúdos básicos, e tá muito louco galera, mas antes, se inscrevam no canal, nós estamos prestes aí a bater 500 mil inscritos, então fortalece aí e já vai deixando seu like. Bom galera, hoje vamos falar dessa imagem aqui galera, isso mesmo, nesta imagem você pode ver ali uma construção um pouco diferente, meio que de ferro, parece alguma coisa que roda ali, que gira, isso mesmo galera, vocês vão ver pelo vídeo daqui a pouquinho, que realmente faz sentido. É alguma coisa que roda, e aquela base da frente, aquela bola preta, ela empurra as tropas pra trás, é isso mesmo. Essa construção basicamente teria muita vida, porém pouco dano a causar nas tropas adversárias. Ela basicamente funcionaria pra empurrar de volta as tropas que estariam chegando na sua torre. Eu vou mostrar depois como ela funciona na prática aí rapidinho, que o SINDEC colocou aqui no canal dele. Então é o seguinte galera, ela não vai atuar contra tropas aéreas, é básico né galera, ela é uma tropa contra tropas terrestres, ela empurraria basicamente bárbaros, gigantes, gigante real de repente, as cartas maiores. Porém, ela apesar de ter muita vida, não dá muito dano, ela somente empurra mesmo, praticamente é o que o tornado faz, mas de uma forma diferente. O tornado atinge também as tropas aéreas, ele não, o tornado mata algumas tropas, ele não mataria, é isso daí, basicamente é isso. Bom, eu vou mostrar pra vocês o vídeo que ele fez, tá muito top, mostra todo o conceito, desde que ele criou o rascunho, os primeiros rabiscos, até o momento que ele fica pronto e funcionando na arena galera. O que você acha dessa carta? Será que seria da hora aqui no Clash Royale? Comenta aqui embaixo que eu vou responder as mensagens mais da hora. Então é isso galera, espero que vocês tenham curtido, e fiquem com o vídeo. E aí 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 E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista, presença na lista Capa de revista, entrevista, conquista E aqui são as medidas que tão arrependidas Eu tô tirando o...